Senhoras e senhores, mais uma partida diretamente da Dune Reckanaheim 2020! Primeiro Major de Warcraft Traveor Forge de Ju com vocês. E nós temos aqui o segundo jogo entre Moon e Torzain. Moon jogando de Night Elf, tá ali na parte inferior, jogando de azul. Night Elf contra Torzain, jogador da Suécia, trazendo humanos. Humanos contra Night Elf. Segundo jogo, tá 1x0 pro Moon. Moon só precisa ganhar mais um mapa e ele está na semifinal do primeiro Major de Reforged. E tá aí, vai trazer novamente a Warden, dano em área, dano direcionado. Tem alguns probleminhas pra até ela alcançar um level bom pra causar estrago, mas o Moon já provou que pode fazer isso acontecer. Os forças dos jogadores estão sendo atacados. Torzain. Agora o mapa é outro, agora a situação está em Last Refuge. Mas, pelo visto, Torzain não vai fazer nenhuma adaptação. O start vai ser o mesmo dos mapas anteriores. Mas, eu acho que a parte mais interessante por aqui vai ficar por conta dos segundos heróis, tanto dos Night Elfes quanto dos humanos. Isso vai mostrar muito como que vai ser o jogo dos dois jogadores a partir daqui. Moon já chega, já chega na trairagem. Ele quer jogar aquele Shadow Strike, quer roubar algum item. O problema é que a Warden tá apanhando, tá apanhando demais. Tenta trocar, causar bastante dano em cima dos Footmans. Mas, o Moon ainda não conseguiu faturar nada dessa invasão. A raça que vencer, a gente já pode pedir Nerf. Ai, ai. Isso me lembra muitas memórias da galera pedindo Nerf sem parar de Orc. Porque, arme meu senhor, Blade Master. Agora é pra galera aprender a jogar contra Blade Master. Mas, Blade Master ainda é chato. Já puxa a Melecha, já faz o caminho aqui, pra cima dessa expansão. Last Raffled permite uma expansão rápida de humano. Porque o tempo que o adversário leva até chegar nessa expansão é bem grande. Então, tem uma proteção natural de distância. Eu acho o Warden mais chato. Qual é o seu herói mais odiado no Warcraft 3? Tem gente que odeia Demo Hunter porque queimar, mano, é uma desgraça. Blade Master também é chatíssimo. O João não acha nada disso. Acha Warden. Enfim. Olha a movimentação. Conseguiu eliminar. Uma Wisp aqui no meio do caminho. Level 2 para a nossa querida Warden. A Warden está de mana full. Pelo visto, ele está guardando bastante essa mana. Não quer utilizar. Neste early game. Olha o Shaka. Blade Master, cara. Muito chato. Era um exército de um homem só. É. Mas, mesmo sozinho, ele não é capaz de ganhar um jogo. Principalmente em situações de late game. Também, a gente viu Hitman contra Fog. que, por mais que o Blade Master tentasse, ele não conseguiu ganhar. Mas, tudo depende de muitos erros do adversário. Tudo depende de quão bem você está jogando. Warcraft 3 é uma ciência que não é tão exata assim. Moon. Não está ameaçando fazer uma expansão rápida. Ele está com a Tier 2 já em desenvolvimento. Há algum tempinho, pelo menos. Warcraft 3 é uma ciência que não é tão exata assim. Agora, o som é estar junto de vocês, meus amigos. Obrigadão, Jonathan. Eu sempre esqueço de aumentar o som do Clean Feed aqui. Depois que termina a partida, vem um Rock da pesada que tem que diminuir o som. Arquimieji, level 3, com Staff. Ele tem bons itens de dano. Então, ele pode eliminar uma Wisp com facilidade. Talvez seja isso que ele esteja buscando. Está lá dentro da base do adversário. Meu amigo. Moon, o que você está aprontando com essa Tree of Life? Do lado de um campo rardíssimo. Está lá dentro do ataque. Uma das coisas que favorecem a Warden é fazer campo com isso daqui, com Ancient of War. Ela tem que fazer isso, porque ela não é uma heroína que consegue ficar na front-line. Primeiro jogo, quem ganhou foi o Moon. Ele precisa ganhar esse daqui para se garantir nas semifinais. O que você está aprontando com esse campo, cara? As hackeirinhas deram uma voltada. Vai desistindo desse campo. Ancient of War está descendo o morro, mas olha o tamanho desse ente descendo o morro. Level 3 para Warden. Essa Warden não gastou muita mana até esse começo do jogo. Será que é agora? Será que não é? Tinker novamente para o Moon. Vai apostar bastante nesse dano em área. Vai facilitando o trabalho também de farm por parte da Warden. O Torzain está ali do lado. Está ali do lado. Será que vai puxar o segundo herói também? Deu uma passadinha na taverna. Não puxou o segundo herói ainda. O Warden conseguiu fechar o campo, pegou uma poção, mas perdeu uma arqueria no meio do processo. O Moon, inclusive, cancelou aquela Tree of Life que estava sendo... Aquela expansão que estava sendo feita do ladinho daquele campo hard. Após a expansão, e vai precisar de ainda para derrubar a china. O Torzain está de olho. A expansão tá levantada Ah, tá, tá, tá Ele não cancelou aquela Tear of Life Que tava sendo feita do lado Ele trouxe essa Tear of Life aqui do lado Pra ficar fora da visão do Archimede Esse foi o plano do Moon Ele colocou, posicionou Essa Tear of Life pra longe Pro Torzain não achar tão fácil Não era só passar do lado da Goldmine não Ok Caraca, velho Olha o post damage que ele conseguiu executar Mano do céu Eu acho que ele tava segurando as Skill Points Até esse momento Porque O primeiro Ele tava com Shadow Strike no Level 1 E depois Ele deu o Fall of Knives que tava no Level 2 Ele tava segurando os Skill Points, eu acho Importante ele ter buscado Esta Kill Conseguiu burstar instantaneamente As Forças estão sob ataque E este é exatamente o que o Jonathan comentou É o grande perigo da Steph A Steph Não deixa invulnerável que nem você usar o Skrull E olha só Acho que ele vai tentar executar algum tipo de Drop Dentro da base principal do Moon Exatamente Drop pra tentar Quebrar a economia de madeira Do Moon Tentar atrasar o máximo possível Assis de bom pra cima da Wisp Mais e mais e mais Detonate por aqui Já rolou Movimentação Mas é só a Warden pra fazer essa defesa Mesmo assim Mu perdeu 4 Wisp Olha só Mais um Drop Pra tentar levar Acho que era uma Ancient of War Por ali Dando em área Recupera a mana Recupera a vida Tem bastante coisa pra trabalhar Mas eu tô de olho nesse Archimedes Que tá com vida baixa Será? Será? É Torzaim tá com Tá falando Vem cá Vem Vem Drop Continua Levando bastante coisa Na base do Moon O Moon tá indo Diretamente pra expansão Do Torzaim Cancelou o teleporte Cancelou o teleporte Não sei se foi Steph Não sei se foi Scroll Não Foi Steph Ele usou o Steph Pra dar aquele fake Zão Na cara do Moon O Moon viu Que o Que tinha sido cancelado Só que ganhou o tempo Que ele precisava Agora ele usou o Scroll Movimentação Já cancela Já cancela Todo mundo Olha o dano Olha o dano Massivo Que causou Ali no meio De toda essa galera Só uma geradinha De faca Meu amigo do céu Esses peões Viraram Jesus E voltaram É Calma Segundo herói Terceiro herói Por parte do Torzaim Tá sendo o Blood Mage Pra queimar o máximo De mana possível Dessa Warden Agora É uma resposta Direta A mana da Warden Não vou deixar Essa Warden Brincar Tão livremente Assim Durante essas partidas Ciclone Pra cima do Trollbeast Vai tentando Buscar mais alguns itens Mais um pouquinho de XP Aqui no meio Ticket Tá com o Sob Mask Ao contrário Do jogo anterior Os dois heróis Não tem uma mana A pouco tão grande Olha esse Zeppelin Tá de olho Tentou roubar Não preste atenção Se o Archmage Conseguiu roubar Por ali Ui 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 Olha esse aqui Mage Olha esse aqui Mage Na sacanagem Na trairagem Ali Com o Zeppelin O jogo vai se prolongando Vai se prolongando Bastante Três heróis Diferente do jogo anterior O mundo está puxando Ursos Ele não vai trabalhar Com Mountain Giant Como no jogo anterior Eles estão se atrasando A força do jogador está sendo atacada. Para fazer que nem na movimentação anterior. De causar dano em área, de afetar a economia, fazer drop, destruir rapidamente os recursos do adversário. Inclusive, é isso que ele está buscando. Ele está buscando deixar mais XP para o Tinker. Porque o Tinker vai formando sozinho. Para ele faturar toda XP possível. Guardem. Com posição de vulnerabilidade em 15 segundos. Tinker tem 570 de mana. É uma boa mana pool para ele. As forças do jogador estão sendo atacada. Cifão de Mana é 15 points. Essa combinação é dos Rooks. Ficando para atacar a bomba da bomba. Peço dinheiro de nada. Não vou deixar mais de consorção para o Tinker. Qualquer um Tinker não morre. Só uma séria. E agora é muito importante. Que parte do Tinker no Tinker. Um Tinker foi usado enquanto me ajudou uma enorme atendida. Com um Tinker. A cidade está com 79. A cidade está com 79. A cidade está com 79. Vai comprando a briga. Deu o grito da galera. Do outro lado. Toys aí vai tentar contestar a expansão natural do Moon. O Moon está sem mana com a sua warding. Será que vai rolar teleporte? Ele vai ter que rolar teleporte logo, logo. Já está rolando teleporte por aqui. É muito dano em área, muito dano em área. Vai conseguir defender, vai conseguir defender. Teleporte avançado. Já comprou essa briga por aqui. E o Toys aí não quer nem saber. Não consegue levar essa base. Essa expansão. Mas sai. Sem perder muita coisa. Mas essa warding agora pegou o level 5. E agora vai entregar. Rifleman. Só que esses rifles vão conseguir cancelar essa expansão. Segunda expansão natural. Ticker no level 5. Warden no level 5. Está ficando perigoso. Está ficando perigoso, cara. A teamfight. A briga do Moon vai ficar caliente. Perigosa. Queimando vidas. Barreira antimagia. Barreira antimagia. Caras apontadas pelo Cryst. Amor lendo. Startando. Ticker. Rá, 1. Piccadinho. 1. 2. 3. 4. Em 14. Ticker. 3. level 6 deste Moon vai ser complicado de lidar. Mais de 600 de mana pra esse team, que a regeneração de mana dele tá bem grande. Ele tá conseguindo aplicar muita pressão durante essas brigas. Movimentação agressiva por aqui e olha o dano. Olha esse dano no meio da galera. Vai comprando essa briga. Moon posiciona os ursos pra fazerem a frente, pelo menos por aqui. Blizzard vai conseguindo causar bastante dano. Foco direto pra cima da Tom Hall. Vai tentando levar expansão. Motorjite tá recebendo. Olha só quem chegou por aqui. O Warden chega na backline e causa bastante dano. Olha o dano em área. Seguindo o ticket teve que utilizar uma scroll ali no meio. Alguém está voando. Tem o Cloudmage ali voandinho. Vai rodar, vai rodar, vai rodar essa Warden. Bom dano em área, bom dano em área, mas ainda não consegue finalizar. Muitas unidades por aqui aos poucos tá caindo. A mana o sustenho dos humanos tá compensando, tá conseguindo se manter. Foco pra cima da expansão utiliza. O teleporte alguém vai ficar pra trás? Não, nenhuma unidade do Moon ficou pra trás e ele conseguiu seu objetivo. Levou essa base. E segue na briga pelos recursos. Ah não, a expansão do Moon tinha caído naquele momento. Movimentação. Vai comprando essa briga. Ancid of War não consegue fazer muita coisa. É muito mais... serve muito mais como uma fonte de visão por aqui. Fairy Dragon. Vai comprando em gauge. Tem uma boa... Eita, esse Tinker. Olha esse Tinker. Avançado. Consegue uma boa sequência de stun. Olha o dano. Olha o dano. Olha a sequência. Puxa a mana. Puxa a mana. É a Warden. Vai perdendo muita mana que tem por aqui. Mas o Tinker faz esta sequência acontecer. Muito dano. Olha o dano em área pra cima. Pilar de fogo vai consumindo os ursos. Blizzard é por cima, é por baixo. É dano em área dos dois lados. Vamos ver quem que vai conseguir eliminar mais rápido essa galera aqui. Mais uma chuva de foguetes. Dano em área. Vitor Zain está sendo bem consistente. Os ursos não estão conseguindo sobreviver por muito tempo. Olha o Blood Mage com vida baixíssima. Vida baixíssima ali no meio. O Tinker não tem mais mana pra trabalhar. A Warden está no meio da galera. Está tentando focar esse Blood Mage. O Blood Mage vai passando muita mana pro Alquimista. O Alquimista consegue curar muita gente. Olha o Moon. Uma situação complicada. O Tinker está fora de posição. Consegue eliminar. Consegue. Moon agora está numa situação complicadíssima. Perdeu o Tinker. Perdeu o Tinker por aqui. Vai tentando cobrar mais uma vez o Engage. Só com o Warden. Mas a Warden está sem mana. Será que consegue levar o Alquimista ali no meio? Alquimista do Clube segurar o Vasco que consegue. A Warden está sem mana. Eles estão sem mana. Puxa. Poção de vulnerabilidade. Ganhou o tempinho que ele precisa. E o Exército e todo mundo vai caindo. Vai caindo. Um por um. Um por um. A Warden sem mana. Utilizou um Scroll of Healing. Mas acho que não vai ser suficiente. Esse Urso está tentando buscar esse Alquimista. O Alquimista está conseguindo fazer o trabalho dele. Que é tancar muito. E ajudar o Exército a não morrer. Que briga. O Torzaín conseguiu fazer um lugar fechadíssimo. Conseguiu aproveitar muito dano em área. Conseguiu neutralizar boa parte do DPS. E o sustento dele está sendo muito grande. O Moon não está conseguindo aplicar o mesmo dano em área do primeiro jogo. E agora o Pux vai ser direto para a base principal do City of Wind. No meio da galera. E olha o dano. Vai caindo o Blizzard. Vai caindo o Blizzard. Mas tem dano em área por parte desta Warden. Que vai fazendo o movimento final. Abrir o Poção de Vulnerabilidade. Para pelo menos não tomar nenhum tipo de... Counter no meio deste processo. Tenta buscar o máximo de kills, abates possíveis. Pega um pouquinho de mana. 125. E o Moon ainda está no esquema. Como é que está XP desta Warden? Tela, esta Warden. Eita, meu amigo. Olha esse prestígio. Esse prestígio pode ser o level 6 que ele tanto quer. Pegou o level 6. Será que vai levantar o Avatar? Ele precisa deste Avatar, meus amigos. Não pode deixar perder muita mana. Não, ele não quer usar o Avatar em guardas para estupida. Baixa! Meu amigo. O Moon está lutando com o Easy Wind. Tentando buscar o máximo que pode. Está lutando ali dentro da sua base. A sua base tem ainda bom sustain. Consegue curar bastante a Warden. O Junker está ali nas costas. Conseguiu levantar o Avatar. Agora o Avatar vai levantando muitos Avatarizinhos. E esses Avatarizinhos, além de serem vulneráveis, tem bastante dano. Moon vai tentando comprar o máximo que ele pode. Fazendo essa defesa. Inimaginável. Depois de uma situação completamente desastrosa. Mas o DPS dele está sendo complicado. Ele não pode deixar esse Avatar cair, cara. Não pode deixar esse Avatar cair. Esse Avatar está com vida baixa. Moon, esse Avatar. Porque é a única unidade vulnerável. Vulnerável aí. No meio desse processo. Tigger tomou um block. A cidade está sob a siege. A força dos jogadores está sob ataca. da galera 1x0, o Moon vai tentando buscar essa briga por aqui, Tree of Age já deu uma mastigada, vai ganhando um pouquinho de regeneração no meio de todo mundo o Warden teve que gastar a mana porque o Blood Mage está conseguindo conterar infinitamente esta Warden e o Moon mandam o GG GG, Torzain consegue vencer o segundo mapa depois de uma briga excepcional, um local fechadíssimo 1x1 agora meus amigos vai ser a decisão final e ai pensando, será que o Warden vai valer a pena no próximo jogo, porque o Torzain conseguiu lidar com isso, vamos ver terceiro mapa está chegando logo espero com vocês mais uma partida da DreamHack e aí eu já sei